Bom dia pessoal, se inscreve no nosso canal aí, deixa o joinha, compartilha Hoje foi dia de terminar o lugar das nossas maternidades, agora finalizou Vamos fazer a instalação, tudo bem direitinho, colocar pra vocês aí no vídeo aí Não sei se vocês estão me escutando direito, porque aqui os pocos estão fazendo um pouco de zoada Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui como foi que ficou concluído o serviço onde vai receber as nossas maternidades 98% concluído aqui, a estrutura das maternidades Falta pouco agora pra gente iniciar a nossa pintura, fazer a parte de pintura aqui do galpão Vocês dando uma olhadinha aqui, foi feita essa estrutura aqui pra reforçar o meio da maternidade Pra segurar o peso da matriz aí Então como vocês estão vendo, hoje foi feito o piso, acabou de fazer Olha aí como ficou top Aqui vai receber as maternidades Os trilhos vão nessa direção Aqui é o fosso, onde os dejetos caem E aqui pessoal, tem uma portinha ali pra entrar Se quiser fazer alguma manutenção, a gente deixou uma portinha ali Ali deve estar com um metro de altura E ali tem um lugar onde os dejetos vão sair Mas pra vocês verem aí como é que fica aí a segurança da leitoa em cima da maternidade Acontecer de dar algum problema no meio da maternidade Aqui a gente já se previne, a gente não vai deixar que isso aconteça A gente já coloca o reforço aí no meio Olha aí como ficou Lugar aí pra sete maternidades Tudo bem calculado Bem projetado Viga com ferro Uma obra que vai ficar aí Pra muitos e muitos anos Olha aí como ficou top Aqui a parte de ventilação Da área da maternidade Aí está quase tudo concluído 98% concluído da obra Instalação de maternidade e pintura Ficou top aí Top, top, instalação desses dois portões aqui vai ser feita essa semana Portões igual a esse aqui Já estão ali esperando aqui pra continuação da obra Amanhã acredito que vai instalar esses dois portões E aí pra vocês terem a visão aí Olha aí onde vai ficar a nossa maternidade Show, hein Os portões estão ali Dá uma aproximada aqui Ali os portões E vamos nessa Vamos que vamos Vamos fortalecer a sua inocultura aí Está ficando show Do jeito que a gente Estava pensando Vai superar nossas expectativas Vou mostrar aqui a vocês também Que aqui vai ficar uma caixa de energia Um quadro de distribuição Onde dá acesso a ligar todas as lâmpadas desse galpão aqui E daquele galpão ali mais acima ali Que ele continua ali, ó Acima ali o galpão Tem um quartinho aqui também Que foi concluído Colocar a porta semana A janela daqui Tem uma janela também Aqui tem um quartinho Onde vai ser retirado tudo que está aqui dentro Restante de obra Já concluiu aqui essa parte E agora Está ficando tudo perfeito Vai iniciar a pintura dos pisos Vai ficar tudo aí top Tudo com qualidade Boa parte aqui, pessoal Boa parte aqui da obra Já foi concluída Pisos de corredores já foram feitos Aqui já está tudo feito Os corredores Vou dar uma passadinha para vocês darem uma olhada Aqui os corredores estão feitos também Piso Faltam algumas portas ainda Falta essa daqui Falta aquela Falta mais uma porta ali E a gente vai concluindo aí devagarinho Mas aqui já está Praticamente tudo concluído Tudo com o portão de ferro Aqui todos os portões já são de ferro Todos Tem mais nenhum para trocar, não E aí a gente vai vindo Fazendo um acabamento De lá para cá Se prepara Que eu vou te dar Se prepara E aí a gente vai vindo E aí a gente vai vindo